Olá, um bom início de semana para todo mundo que está ligado em mais um programa Radar que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE e pelo site tve.com.br. Hoje no programa temos o nosso quadro Radar Apresenta. Vamos poder conhecer um pouquinho do trabalho da banda Stereofante lá do Rio de Janeiro. Temos uma agenda com alguns shows e eventos para esse início de semana que está só começando. E realizando a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a banda Carniça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E eis aqui quem integra o quinteto. Alexandre Rosenberg nos vocais, Vinícius Tibone e Tiago Santos nas guitarras, Fabrício Abramove no baixo e Bernardo Leão na bateria. A Estereofante possui dois álbuns. Correndo de Encontro a Tudo de 2013, em parceria com o selo Toca Discos, foi relançado no passado em versão remixada e remasterizada e fala do inconformismo com a rotina e vida urbana. O novo disco se chama Mar de Espelhos. Nesse mais recente trabalho, que levou três anos de produção, eles contam uma história dividida em três blocos de cinco canções cada. O álbum é conceitual e conta a jornada de um homem que se refugia no mar em busca de paz interna e respostas. O vídeo traz belas imagens filmadas com o auxílio de drones. Com um rock experimental e alternativo, o grupo estava acostumado a falar sobre ideias e sentimentos e deu uma guinada do primeiro para o segundo trabalho. Agora os caras optaram por uma experiência muito mais transformadora que o disco de estreia, numa batida mais conceitual, técnica e poética. que me faz duvidar tem algo cínico na voz de quem insiste em conversar tem algo estranho no ar que me faz duvidar tem algo errado nos olhos de quem insiste em me encarar e aí e aí A CIDADE NO BRASIL E o império ameaçava, mas veio o defencedor Foi no 20 de setembro, proclamação farrompia Ação gaúcha foi a luta, piratini é capital A CIDADE NO BRASIL E os filhos são nossas maçanhas Devolvendo o foco da terra Feijão, comida, dificuldade Você leva, verão a guerra Verão a guerra Meu dos vinte gera velho Baio dentro e ferrujada O pressão esmagarão Vem a honra foi deixada Foi no 20 de setembro Proclamação farrompia A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Sim, vão nossas maçanhas Devolvendo o rato da terra Feijão, comida, dificuldade Com certeza viram a guerra Viram a guerra Estoriram a população Com impostos legalias Estoriram a população Com impostos legalias Certo é de exploração Sou patado, não sou guerra Foi o fim de setembro O precursor da liberdade Firmou as sensações Próbulo da realidade Revolução marroquilha Revolução marroquilha Revolução marroquilha Revolução marroquilha Revolução marroquilha Música A CIDADE NO BRASIL Minha honra foi manchada Foi no 20 de setembro Proclamação, barroquilha Nasceu na uxa, foi a lutar Piratiria é capital Falso noNothing Marroquilha Marroquilha Marroquilha